Sobre esse assunto que a gente vai abordar hoje, hoje vamos falar de um assunto extremamente sério que é o consumo excessivo de álcool e o que leva os jovens a buscarem esse consumo absurdamente excessivo dessa substância. A gente tem aqui alguns dados, pedi para os meninos colocarem para a gente, algumas manchetes. Esse aqui é do Gazeta do Povo. O Brasil é o quinto país em mortes pelo consumo de álcool nas Américas. A cada 100 mil mortes no país, 12,2 são causadas pela bebida. Quer ver mais um? Agência Brasil. Consumo de álcool no Brasil supera a média mundial segundo a Organização Mundial de Saúde. Um jovem morre vítima de álcool a cada 36 horas. Jovem de 23 anos morreu na última semana após ingerir 25 doses de vodka, gente. Um litro e meio de vodka de uma vez só, quer dizer, num curto período de tempo. A gente tem mais um aqui, ó. 4 em cada 10 adolescentes viciados em drogas começaram com bebidas alcoólicas. Estudos especialistas alertam que o consumo de bebida alcoólica é cada vez mais precoce devido à tolerância e à propaganda. Atendimento a pacientes cresceu 25% num hospital chamado João 23. Vamos ver mais um? Brasil perde 7,3% do PIB com consumo excessivo de bebidas alcoólicas. Apenas em 2014 foram 372 bilhões com todo tipo de despesas. Produtividade das empresas cai e patrimônio das famílias é destroçado. Agora, gente, a gente mostra o caso daquele garoto, do Humberto, que não é, infelizmente, um caso isolado. A gente está falando, infelizmente, que se fosse um caso isolado, você diz assim, ah, tá bom, foi um rapaz que se acendeu. Mas na prática, a gente vê que não é assim que funciona. A Ana Mara está com a gente, que já conversamos aqui. A Débora Martins, que é palestrante, também bem-vinda. A Alexandre Bess, que é psicólogo e escritor, muito bem-vindo também. Obrigada, Cátia, prazer, tudo meu. Tudo nosso, tá aqui, viu? Essa mesa fantástica aqui, tô muito bem acompanhada. Obrigada. Agora, a gente vê o quanto que o jovem, cada vez mais cedo, entra na bebida. Como psicólogo, a gente falava sobre isso no intervalo. O que acontece com as pessoas de uma forma geral? E aí o jovem, ele é mais vulnerável a isso? Pra que se busque, parece que você se aceita por um grupo, ou que vale qualquer coisa pra essa aceitação acontecer, mesmo que seja na Marra? Bom, não tenha dúvida, né, Cátia? Quando a gente fala em álcool... Qual que é a minha câmera? Essa aqui é. Ah, tá. Quando a gente fala em álcool, é importante a gente estar dizendo que a gente está falando de uma droga, embora uma droga lícita. Ou seja, você pode ir num supermercado e comprar, apesar que hoje mudaram algumas coisas muito legais, que você tem que ter 18 anos. Até outro dia não era assim. Entretanto, esse comportamento que muitas vezes não é coibido pelos pais. Então é a falta de informação e a falta de interatividade familiar na adolescência ou na própria pré-adolescência que pode causar esse fato também. Por quê? Uma família que o cara chega em casa, o pai ou a mãe, tem o hábito, hábito, né? Não mania. Mania é uma doença psiquiátrica, outra coisa. Tem o hábito de tomar uma, duas, três, quatro doses, todo dia à noite pra dar uma relaxada. Antes do jantarzinho, vai relaxar, né? Exatamente, é isso que eu estou dizendo. Perfeito, Cátia, como sempre, você manda muito bem. E aí o que acontece? A criança vai assimilando aquilo, seu aparelho psico-intelectual, vai interiorizando aquilo como se fosse uma atitude normal. Poxa, meu pai faz, minha mãe faz. Quer dizer, porque as crianças usam pais como exemplos, como espelho, né? Tudo aquilo que nós somos na vida, eu, você, ela, Ana Mara, todo mundo é resultado da criação que a gente teve. Criação, Cátia, não tem nada a ver com educação. Educação, eu falo isso sempre. Educação é você saber comer, a gente está aqui numa mesa, você comeu uma bela comida ali, um cheiro fantástico, né? Parabéns ao meu cozinheiro. Você saber cortar o garfo e a faca, o Brasil inteiro te olhando. Isso é educação. Falar um idioma, se precisar, saber numa festa se portar, se adequar às roupas. Isso é educação. Criação, não. É outro processo. E é justamente no processo de criação que vai se mudar certos comportamentos e certas personalidades através da formação do caráter. Mas a gente vê também que muitas famílias são avessas à bebida alcoólica e que os jovens de hoje também, não só a criação, mas aí eu acho que a gente tem que falar sobre um grupo que é mais vulnerável à ação dos amigos, acaba literalmente indo no embalo dos outros para se fortalecer quanto a jovem, quanto a grupo, né? Maravilha. Pais ausentes, filhos com problemas, especialmente problemas com álcool. Então, ele precisa desse comportamento, ele precisa se unir a algum determinado tipo de grupo. Para quê? Isso é psicanálise, tá? Para que a sua existência seja preenchida, para preencher a sua caluna, a sua lacuna existencial de alguma coisa ali que não está preenchida. Ou até para se auto-firmar, ou até para suprimir algum tipo de carência que essa pessoa tenha, alguma carência emocional, alguma carência social, e até para acabar com o seu processo de auto-inferioridade. Agora, Ana Mara, você que trabalha na noite, com festas e tudo mais, é muito grande o número de jovens que muito cedo começam a beber. Eu digo muito cedo de idade e muito cedo de tempo mesmo. Às vezes a gente vê, falei há pouco, não sei se é sete da manhã porque é cedo ou porque ainda é tarde, né? Virou a noite, tá de manhã, já tá embolando os dois dias, né? Para nós dois, acho que é tarde. Para mim é tarde, porque eu não bebo de jeito nenhum, quer dizer, você percebe isso na prática da noite? É engraçado, falando de mim, eu, antes do Big Brother, eu não bebia. Nada. Eu ia, volta e meia, tomava um copo de cerveja e não gostava, não gostava. Eu tinha experimentado vários tipos de bebida e não gostava. No Big Brother, eu comecei aquela coisa que eu falei mais cedo, de desopilar. Às vezes você não bebe não só porque você está com um problema emocional ou porque você teve uma criação. Às vezes você quer relaxar e você tem essa ideia errónea de que o álcool vai te dar esse relaxamento. É melhor fazer uma massagem, concorda? Respirar fundo, secar de respiração. E eu comecei, no programa, bebia para relaxar, para esquecer aquela coisa da pressão do confinamento. E no pós Big Brother, comecei a beber, indo trabalhar em eventos que eram no Itália, para aguentar aquelas duas horas. Ali, às vezes, havia o pessoal já meio altinho e tal. Então, vamos entrar no clima. E você bebia. E aí, eu ia lá e comecei a criar um hábito maior de beber, coisa que eu não tinha. Não que eu beba e fique enlouquecida e tal. Eu gosto mais de um vinhozinho. Outro dia, eu até vi uma matéria falando que vinho é bom. Uma taça de vinho tinto é equivalente a uma hora de academia. Mas aí, é outro assunto. É um cálicezinho, né? É um cálice. Não é um copo, né? Não é uma taça. Tinha uma taça. Na matéria, tinha uma taça. Não um cálice. Então, eu vejo isso. Tipo assim, geralmente, os eventos que eu vou é justamente para o público de jovem, de adolescente, a partir dos seus 14 anos, 16 anos. Bebem demais. Então, eu vejo que não é permitido, porque bebendo, como todos nós sabemos, álcool não é proibido para menores de 18 anos, mas eles conseguem ter acesso. Mas por quê? Tem um amigo de 18 que vai lá pegar a bebida e fala assim, eu tenho mais, sou maior de idade, tenho mais de 18, a Alexandra, eu vou lá, pego para você e aí você se enturma. E você, ótimo. Então, eu tenho aquela minha amiga que vai me oferecer a bebida e eu vou atingir meus objetivos. Seja com ela, porque também para o menino ele precisa se sentir um pouco mais garanhão, mais forte, a bebida faz isso para alguns? Faz, faz sim. Bota a vodka em uma garrafinha de água mineral para se fazer passar, porque por ser menor, bebendo normalmente a água... Uma aguinha e a vodka, pode você também. Na nossa época, se chamava danceteria e não balada, as pessoas ficavam nos lugares, né, onde não sabiam onde iria a mão. É verdade. Então, a pessoa ficava meio que deslocada, é uma questão cultural dos anos 80, anos 90. Hoje, essa mão, ela saiu do bolso, saiu do espaço e está no copo de bebida. Se você não estiver numa festa segurando isso aqui, você não é... O copo está na segurança, né? Exatamente, você não é ninguém lá. Então, você precisa disso. O que acontece, Cátia, eu acho que é até muito importante para a matéria também, quando você... O grande problema é o álcool misturado com o energético. Ah, sim, é uma bomba, né? Porque o álcool é um depressor do sistema nervoso central, ele dá uma relaxada assim, mas é pontuada essa relaxada, antes que migre para a agressividade e para outros tempos que não dá tempo de falar tudo aqui. Então, assim, é muito importante a pessoa estar consciente até quanto que ela pode estar bebendo e até onde ela vai beber. Em primeiro lugar, esquecer o carro, né? Exatamente, mas esquece do carro. Essa é a primeira dica, aliás, uma lei ótima do Brasil. Fantástica essa lei. É verdade. Então, assim, você precisa desse álcool para se firmar, você precisa desse álcool para você se sentir alguém e, principalmente, para que você possa não se sentir deslocado. E se você tiver uma relação paterna ou materna, familiar, muito ruim, esse álcool vai ser imensamente compensador, como a gente diz em psicologia. Ele vai compensar alguns elementos que estão vazios na sua vida. É uma compensação, né? É uma pseudo compensação, exatamente. Agora, Débora, já volto aí se me responde o seguinte. A gente vê que as meninas têm bebido muito. Se os meninos bebem, as meninas, então, meio que nessa conquista feminina, as meninas encontraram na bebida uma forma de se igualar aos homens. E aí eu te pergunto, temos corpos completamente distintos. A reação à bebida, ao álcool, para uma mulher é completamente diferente. A reação da própria bebida na mesma quantidade para o homem. Que efeitos a gente vê isso no psicológico, no físico das meninas? Eu volto aí se me roubou, tá bom?